Boa tarde a todos. Peço a todos os pais e responsáveis que participem da nossa reunião de pais nesta sexta-feira dia 19 de junho às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite. Nessa reunião eu informarei como foi a performance dos alunos nesse semestre do Itil, primeira e segunda unidade e o que nós precisamos fazer para melhorar ainda mais no segundo semestre. Os boletins da primeira unidade já será combinado nessa reunião, como os pais receberão. Lembra a todos que não acreditem nas informações que estão sendo veiculadas sobre mudança de aula, alteração de sistema de ensino, férias cortadas e tudo mais, porque no nosso colégio não houve qualquer alteração, nem no número de horas aulas, nem no calendário escolar. Como todos vocês sabem, nós continuamos respeitando o nosso calendário escolar e todo o nosso planejamento desde o primeiro dia de aula e não perdemos um só dia de aula, nem uma só hora aula e nada de conteúdo escolar. Tudo foi feito corretamente, inclusive com as avaliações programadas. E assim será até o último dia de aula planejado, que termina em dezembro com uma semana de feira das profissões. As aulas dessa semana seguem direitinho, normalmente, até sexta-feira, dia 19 de junho, quando então será o encerramento do primeiro semestre letivo. O início do segundo semestre será no dia 7 de julho, terça-feira, conforme consta do nosso calendário escolar que todos vocês possuem. Aguardo então todos vocês nessa sexta-feira, 7 da noite, pelo aplicativo Google Meeting, que é o aplicativo que os filhos de vocês já usam para assistir algumas aulas. O link vai ser enviado pela Agenda Edu e pelo WhatsApp. Um forte abraço a todos vocês!